Vai começar aqui nosso dia 1 em Bombinhas A gente vai pra algumas praias hoje que ficam ao norte aqui da ilha Não é uma ilha, é uma península Bom dia Bom dia A gente achou um lugar aqui pra fazer um passeio Tentar achar uma praia mais vazia ainda Só que antes disso tem um monte de pedra E a gente nem sabe se realmente tem uma praia depois Eu acho que não tem praia ali não Eu acho que é só pedra Então a gente vai pra pedra Eu acabei de saber que tem provavelmente uma tartaruga pro lado aqui Como é que foi a nossa busca pela tartaruga? Que importa é a jornada Melhor que é o outro lugar que a gente tava lá Que eu não queria nem entrar na água Por que você não queria entrar na água? Tem muito peixe Eu só queria entrar na água porque tinha muito peixe Então tá aí um casal Que tá certo né Eu tenho medo de criar coisas do mar Uma das coisas que eu mais gosto quando eu tô em cidade praia É poder andar assim ó E todo mundo achar normal Logo depois de eu ter falado isso A Verônica me obrigou a botar o short em trás A Verônica me obrigou a botar o short em trás A Verônica tava com preguiça de sair de casa Confesso que eu também Pra gente jantar Ela tá na verdade dormindo Então eu saí E tô levando nosso jantar Hoje o dia foi bem cansativo A gente ficou o dia inteiro O dia inteiro dentro da água né Enfim Vamos comer agora A Verônica me obrigou a botar o short em trás A Verônica me obrigou a botar o short em trás A Verônica me obrigou a botar o short em trás